Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Conosco que está aqui também, graças a Deus. A volta do pedreiro, né? Hoje, um auxiliar também, o Bola, né? É um servente que também faz alguns serviços de pedreiro. Embora ele disse que não é muito a área dele. É bolinha de altinho, viu? Não é Bola, meu sogro, não. Tá bom? Pode. Bom dia, né Bola? Bom dia, tudo bom? Tudo bom. E hoje, pessoal, o nosso trabalho aqui na nossa mini chácara é a gente vai fazer mais uma coberta para o nosso arraiá. É, Leandro? É arraiá, o arraiá, fala do jeito matuto. Então, assim, pessoal, só lembrando que a gente está aqui no sítio Taquara, Taquara de Altinho, Altinho Pernambuco. E como sempre, carinhosamente, pedindo a vocês aí que não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like, não paga nada. Não é isso, Leandro? É verdade. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o engenharia. Já começou, né? Já começou. Já tem 20%, né? E a gente vai utilizar esse espaço aqui, ó. As estacas, a peste, esses esteios, como a gente chama. E depois a gente vai tirar as palhas de corpo, né, Leandro? Isso. Então, hoje a luta é para a ornamentação da cabana. Para a gente fazer nosso arraiá, né? O arraiá 2024. Graças a Deus. Hoje um dia bem ensolarado. Graças a Deus. Vamos ver como vai se sair. Mas só tenho a agradecer a Deus por tudo. A gente tem que ser grato a Deus todos os momentos das nossas vidas, tá certo? Então, depois a gente volta mostrando mais resultado aí para vocês. Beleza? Daniel, e também mandar um alô para a Clóvis, que ele é do Rio Grande da Serra, São Paulo. Clóvis, que está nas nossas terras pernambucanas. Isso. É conterrâneo nosso, pessoal, tá? Em Itaquara, né? No povoado. E a gente teve o privilégio de conhecer o Clóvis. Foi, verdade. Então, um forte abraço ao Clóvis, toda a família dele. E também não esquecendo de mandar um abraço aí para Oswaldo Geraldo. Isso. Praia Grande, Recife, Eliane e os outros. É o Wilson de Maceió e a esposa dele, Núbia. Forte abraço, Wilson. Forte abraço, Núbia. Hoje é o dia dos abraços. A gente está com uma memória boa. E não pode esquecer nossos seguidores. É muita gente. Ele passou no Banco de Pais sábado e me conheceu. Disse, olha, eu curto vocês, viu? Forte abraço, Wilson. Beleza. Quem sabe aí em breve a gente se conhece pessoalmente. Não é isso? Aí o Wilson perguntou, e quando vai ser o arraiar? Aí eu falei para ele, em breve. Estamos aqui na organização, né? Verdade. Ô, Bola, vamos botar uma pedrinha aqui, né? É, aqui apenas pedrinha. Falta de pedra aqui não é, né? É, não falta não, viu? Aqui é um pedacinho do céu para nós. E também agradecer, minha gente, que eu fui buscar o recebido, né? Lá no Bar do Bola. Fizemos aquela... Aquela festa, né? Aquela verdadeira camonha, aquela verdadeira canjica, pé de moleque. E vai ser um dos patrocinadores aqui do Arraiar, do Riqueza do Interior. Verdade. Então, a gente, as condições não é tão boas, mas com fé em Deus a gente vai se organizando. Já teve presente da minha mãe, Dona Quitéria, também. Do meu pai, José Mariano. Olha, não garanta a gente ir, mas a gente vai dar a nossa contribuição. E é assim, gratidão. Aqui tem o Bola, tem a prima Zaya, que é a trianguista. A gente vai também ter o prazer de conhecer minha prima. Casada de São Paulo, né? De São Paulo. E o esposo dela. Como é o nome dele? Cícero. Cícero? E o nome dela? Rosa Maria. Rosa e Cícero. Tamo junto, viu? Pra gente curtir aquele forrozinho pé de serra. E a novidade, eu vou dizer, é amanhã, né? É, amanhã. Infelizmente, não vamos poder ter a presença do Everaldo, mas foi por motivos maiores, né? Verdade. E o Bola já tá em outra atividade aqui, ó. Agora tamo aqui, pessoal. Agora tamo laxando, hein? É. E aí, que bom. Beleza, Bola. Tudo na paz do Senhor, graças a Deus. E aqui, pessoal, ó. Como ficou. Mas tem muita coisa ainda pra gente colocar. Só explicando, viu, minha gente? Aqui é uma lona. Se fosse pra telha, não dava certo não, viu? É só um paro, né? É. É verdade. É provisório pra dar um suporte ali, né, Bola? A cabana. Ó. Gosto de trabalho de engenheiro, de freder, de tudo um pouco. É. É verdade. E aqui, aproveitando a oportunidade. E Bola preparando a lenha. Pra preparar as delícias. Pra forrar o bucho. Agora, pessoal, já estamos aqui, ó. Na propriedade da nossa amiga Dona Nisse. Da Erenice. E agora a gente vai começar a tirar as palhas de coco. Pra fazer nossa ornamentação. E já adiante dessas maravilhas aqui, ó. Ó. Olha que benção. É fartura, né, Bola? É. Olha pra aqui. O milharal. Ô, Bola, bem diferente do ano passado, né, Issa? É. A gente teve uma dificuldade arretada, rapaz. No ano passado, muito fechado. Qualquer coisa eu seguro, viu? Esse Bola. E aqui tá a Erenice. Bom dia, Erenice. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá a família? Tá bem, graças a Deus. E o Buchada? O Buchada tá bem. Tá bem? Tá. Olha, já agradecendo, viu? Você tá patrocinando o Arraiá do Riqueza do Interior. Você e Dona Nice. Muito obrigada. É com o maior prazer, né? Obrigado. A gente agradece demais, né, Eliane? Verdade. Agora tem uma plantação aqui, minha gente. Olha pra aqui, rapaz. Gerimu. Gerimu, muito boa, né? Ei, pelo amor de Deus. Olha pra aqui, pessoal. Já tá no fogo ali. Já? Pessoal, pra todos os lados, é fartura. Olha aí, ó. A irmã da Erenice, como é o nome dela, Erenice? Zenaide. Zenaide. Vai colocar agora numa panela, ó, pra cozinhar. Coco Catolé. Isso aqui é bom, viu? Isso aqui é nordeste. Pra todos os lados, é fartura, né? E que patrocinadores a gente encontrou, viu? Mais um ano, Eliane. Mais um ano. Com a benção de Deus. E de presente, a gente vai ganhar um gerimum. Ah, não. Veja que a minha fisionomia já mudou. Olha, mas gratidão a Deus. Mais um ano aí, segundo Arraiado, Riqueza do Interior. Verdade. Dona Anice nos patrocinando. E era Anice, né? E era Anice. Toda a família. É isso? Verdade. Ó. E de tudo se aproveitando. É verdade. Olha aí. Caiu algum, senhor. Foi, que não bateu na pele. Não foi? Aí tá bom. Não caiu quase. É, não machucou o pé de gerimum. Não é? Não, eita. Agora, ainda é bem. Ele queria, né? Era, queria. E aqui tá a dona Anice. Bom dia, dona Anice. Bom dia, meu filho. Você tá bem? Tudo bem. Como é que tá a sua recuperação? Graças a Deus. Tô me recuperando mais ou menos, viu? Mas dá pra ir levando. Amém. E a gente tá na torcida pra não arraiar da gente. Amanhã, se Deus quiser, né? É. E a senhora possa estar lá conosco. Se Deus quiser. É isso? Bom dia, meninas. E bom dia, meus filhos todos. E bom dia, minhas amigas de São Paulo. Minha, Lucidava, a filha dela, o Gerro, o Neto. Todas minhas amigas que tem por lá, em Caruaru. Como é o nome daquela menina que ficou sem a mãe dela? Como é o nome dela? E quem? Da menina que ficou sem a mãe dela. Em Caruaru. Aquela. Aquela. Crede. É crede? Crede. Sim, crede. A flor do dia. Minha amiga, como é que você tá? Não é fácil de você tá alegre, né? Mas ela tá bem guardada. Entregue sua mãe nas mãos de Deus. É verdade. E fique com Deus. Você e sua família. Tudo de bom. Um beijo e um abraço pra você. Tchau. Fique com Deus. Ô, dona Nisi, com fé em Deus, possa ser que ela vai estar conosco, viu? Se Deus quiser, Deus vai tocar no pensamento dela pra ela vir amanhã. É verdade. Se Deus quiser contar a gente. Isso mesmo. Em nome de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pra gente passar momentos de alegria, não é? Se Deus quiser. É, que Deus goste de ver a gente alegre, viu? É uma verdade. Não é? É uma verdade. E sempre agradecendo a Ele. É isso. Por tudo. Tudo, tudo, tudo. É isso? Tudo que eu tenho é Jesus Cristo que lhe dá. Amém. Primeiramente, meus filhos. Depois, meus trabalhos. Que eu não posso trabalhar mais, boto o trabalhador pra eu ter minhas coisas, né? Isso. Essa terra já tava um mato horrível. Já mandei roçar. E vai cavar pra plantar maniva de macaxeira, se Deus quiser. E feijão. Muito bem. Em nome de Deus. Olha aí, pessoal. Uma agricultura. Tô deixando a terra enxugar mais, um pouco. Muito bem. Pra não alagar. Muito bem. Um beijo e um abraço. Amo vocês tudo, viu? E muito obrigado por estar nos apoiando sempre, o segundo ano. Graças a Deus. Nos patrocinando. É, é uma verdadeira. E é uma benção. É uma benção de Deus, é. Obrigada mesmo. Até a próxima. E se Deus quiser, até amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Meus amigos. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos pra luta. Tá certo. Obrigado, dona Anice. Aqui, concluído. Só falta lá. É isso. É isso mesmo. Mas, muito feliz. Mais uma vez, o pessoal aqui nos presenteou, né, Leandro? Verdade. A bola tá mais cansada do que eu, mas parece que eu cansei mais. A bola trabalhou e tu cansou. Agora é a hora de carregar. Agora é a hora de carregar. O carro. Pronto, pessoal. Agora vamos carregar. E chegando lá, a gente vai mostrar mais pra vocês. A gente ornamentando. Nossa cabana. Cabana riqueza do interior. Agradecendo a Deus, porque os paulistas, rapaz. Tem muitos paulistas nos acompanhando. Por sinal, acompanhou esse trabalho com as agricultoras aqui, né, Leandro? Era a Anice. Oi. E a Dona Anice, mãe e filha. Mãe e filha. E deixamos o pessoal aí, os inscritos, com água na boca. Ô. É? Fizeram um pé de moleque divinamente. Uma delícia. E nós saímos aqui de novo, viu, Beri? Eita. Deus quiser. Deus quiser. A gente mostrou lá no Bar do Bola também, né? Foi ontem. O vídeo anterior. A gente não esqueceu de Erenice. Não. E nem de Dona Anice. Foi. É? Erenice, muito obrigado, viu? Por nada. Que Deus te ilumine grandemente. E em breve a gente está de volta por aqui. Se Deus quiser. Aperreando novamente. Se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Até daqui a pouco. A gente já está indo lá para a cabana, tá certo? Acompanha nós aí, minha gente. Diante dessa paisagem linda, ó. Lugar maravilhoso. Bomzinho para carregar, né, Bola? É. Eu vim por último que até fui ler, tá? Daniel, vem ali. É bom, né, de carregar. Quem está do outro lado da telinha e tem conhecimento da causa, sabe? Pense numa carga ruim de carregar, né? Mas é prazeroso demais. Bola disse que saiu por último e chegou primeiro. É, verdade. Eu dei uma paradinha ali para falar com o colega. Eita, pessoal. Agora ele está cansado. Mas vamos para frente. Agora vem a parte principal, né, Leandro? Obrigada. A gente vai tirar essas lunas. Ó. Tirar essas telas. Isso. E começar a luta, né? Vamos começar a luta. Organizar. Verdade. E aí, Bola? Ai, peguei com medo, né? É. Camarada tem muita força. Eita, pessoal. Então, com o lado já está praticamente concluído. Ó. E ele anda nos ajustes finais aqui, ó. Rapaz, está diferente, viu? Já mudou, não foi? Já mudou. O negócio está ficando bonito. Ó, pessoal. Você lembra a data do ano passado, Leandro? Do Arraiá da Gia? 27. Foi. 27 de junho. É. E agora vai ser? 26. 26. 26. 25. Quanto foi? É, foi a 25. É, hoje foi 24. Hoje é feriado. Hoje é dia de São João. Dia de São João. Isso mesmo. É porque, geralmente, os nordestinos, nós aqui, né, Bola? É. A gente comemora na véspera, né? O dia de São João é a ressaca. É a ressaca. Que é um feriadão, pessoal. Então, mas hoje a gente está trabalhando. A gente está aqui, correndo contra o tempo, mas, graças a Deus, bem adiantado aqui o serviço. Vai dar certo, se Deus puder, né? É. E tudo que é dado com boa vontade, que é dado com muito amor, rende, não é? É, Bola? É verdade. A simpatia da dona Nisse, da dona Erenice, o acolhimento. Ó. Está dando certo, viu, minha gente? Vai sobrar. Pronto, pessoal, agora eu vou dar um auxílio aqui, um suporte, e depois eu volto. Pessoal, praticamente 90% concluído aqui, ó. Aqui só está faltando a coberta, né? Bola. É. É isso? Está bem adiantado já. Já. Aqui é os ajustes finais nessa daqui. E na palhoça principal, a cabana concluiu, viu, pessoal? Concluíram, colocou aqui a placa, ó. Olha aí. Arraiá número 2. Ô, Bola, é aqui, Bola. Ficou bacana, não foi? Ficou. Ficou bastante frio. É verdade. Meu amigo. Ficou show de bola. Para rimar com bola. Não é? Ficou bacana. É desse jeito, pessoal. Graças a Deus, a gente concluiu aqui, ó. Que era o principal, né, Eliane? Verdade, era o principal. É. Vai varrer aqui agora, né? Vou finalizar aqui. Finalizado, varrer. É. Eliane, até o próximo, né? Até o próximo, pessoal. Até amanhã, né? É. Até amanhã. Até amanhã. É o grande dia. O grande dia. É verdade. E ainda tem alguns detalhes aqui, pessoal, que a gente depois vai fazer, mas só amanhã, viu? Ó. Amanhã aqui, Eliane, vai fazer os ajustes finais. É verdade. É, por hoje. Bola, muito obrigado, viu? É isso que eu agradeço, rapaz. E amanhã a gente tá aqui, não é isso? É. Pra gente fazer nossa confraternização, segundo ano. E agradecendo a Deus e agradecendo a Deus e a você que, segundo ano, é quem tá junto comigo aqui na organização. Beleza? Eu também. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E cada ano vai melhorando alguma coisa, viu? É. Não é isso? Não é? É verdade. Então, valeu mesmo, Bola. É isso aí, pessoal. Beleza, Bola. Beleza. Valeu. Então, pessoal, através dessas imagens, a gente finaliza nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu, minha gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.